Bom dia, minhas amigas, meus amigos, bom sábado para todos vocês, um momento que é muito sofrido para todos, é de muita dor no mundo inteiro, mas a gente tem aqui nesses nossos encontros de manhã uma pausa, uma pausa numa comunidade, num grupo que está querendo se informar, está querendo saber que tipo de contribuição pode dar e quer mostrar que está junto, e a gente tem feito isso, às vezes só saber que tem um grupo junto com a gente é tão importante num momento como esse, e a gente tem esse grupo, todos os dias de manhã a gente tem tido milhares e milhares de pessoas que têm estado aqui, e hoje é um encontro muito especial, eu já vou dar bom dia para todo mundo, mas antes eu quero falar para vocês por que esse encontro é especial, porque tem horas na vida que a gente não tem dúvida que o universo está conspirando a favor, porque a vida é difícil, a gente passa por um monte de buraco, é confuso, aí tem um monte de coisa que parece que está contra, mas tem alguns sinais que só se a gente for muito assim, teimoso, a gente não vê. Primeiro a gente vai falar hoje sobre a Amazônia, né, e aí eu queria falar para vocês o seguinte, hoje caiu um temporal aqui à noite, e como caiu um temporal à noite, a internet, tudo da casa, foi para o Beleléu, né, eu estou aqui no sítio, no meio das montanhas, então a única maneira de acessar é vindo aqui para o topo da montanha, tem que pegar uma trilha, e aí no topo da montanha eu tenho uma casa na árvore pequenininha que eu construí a seis metros de altura no meio das árvores. Então olha onde é que eu estou aqui, gente, eu estou aqui, ó, no meio de uma floresta, na casinha aqui da árvore. Então, para falar de Amazônia, por que que logo hoje que acontece isso, né? E as pessoas que estão aqui juntas são o seguinte, um dia uma moça entra no WhatsApp e fala Oi, Eduardo, tudo bem? Olha só a Amazônia, não sei o quê, vamos conversar por causa disso, daquilo, olha o que que saiu no jornal. E eu falo, poxa, quem será que ela é? Eu falei, já sei. Teve uma vez que uma moça veio de Londres e me visitou no escritório, né, e foi para falar de Amazônia, de iniciativas que estavam tendo na Europa, etc., querendo algum tipo de apoio, de eu poder falar sobre essas coisas. Eu falei, pô, vamos embora, vamos conversar. Aí eu recebi esse pedido dessa pessoa e falei o seguinte, ó, pô, é aquela moça que veio no meu escritório. E marquei uma reunião, que eu vi lá no prefixo do telefone dela, algum número da Europa, eu falei, só pode ser a mesma. Aí marquei uma reunião, de repente entra na reunião o Raoni, que está aqui, a Eka e ela. E aí eu vendo, falei, caramba, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, eu nunca vi, né? Mas eu vou fingir e comecei a puxar uns assuntos meio nada a ver, assim, para ver se em algum momento eu captava o que estava todo mundo fazendo junto. E aí eu vi que realmente foi um engano, meu, eu não conhecia a pessoa, mas fiquei encantado com o que o Raoni falou, com o que a Erika falou e com o conhecimento dos dois. Falei, pô, vamos falar de Amazônia. Mas para falar de Amazônia, eu quero trazer alguém que, putz, eu sei que se preocupa com isso de verdade. E aí, nesse momento, eu liguei para o meu amigo Fabiano Contarato, que além de ter se tornado um amigo muito querido, o senador, ele, assim, já demonstrou, eu já falei algumas vezes com vocês isso, que ele tem uma preocupação absolutamente genuína, não é uma preocupação para as câmeras, né? Quando eu tive aquela viagem que foi a mais forte que eu tive até hoje, que eu morei junto com os nossos irmãos e irmãs nas aldeias em Dourados, onde existe um genocídio, só quem já visitou sabe qual é a realidade lá, e eu postei aquilo, não deu dez minutos, o senador Fabiano me ligou e começou a falar, o que eu posso fazer, que loucura, e não foi só o que eu posso fazer, ele fez, e começou a montar o grupo, não sei o que, comissão, e visitar, e eu fiquei impressionado com isso. No meio dessa confusão, o meu amigo, que já participou aqui, o Márcio Calvé, me liga e fala, Eduardo, tem uma amiga minha que é a Juliana, que foi quem coordenou o Fundo Amazônia durante um tempão, e ela queria te conhecer, porque ela acha legal isso que você está fazendo, as iniciativas, ela entende, pode dar um monte de coisa para você estudar e te fazer entender sobre esse assunto, lembrem-se que eu sou um generalista, que converso com especialista, então eu preciso de ajuda das pessoas que entendem das coisas para me ensinar, e aí eu falei, Juliana, a gente está montando uma conversa, e eu acho que exatamente você é a peça que faltava, aí quando eu ponho todo mundo junto aqui, gente, todo mundo se conhece, olha só, todo mundo era amigo, então quem não aceita os sinais do universo, quando o universo está conspirando a favor, é muito bobo, viu, porque a gente tem que aceitar e tem que usar isso como uma centelha de luz, de esperança, no meio desse caos, dessas trevas que a gente vive. Então, aqui já para a gente dar bom dia com 1.500 pessoas ao vivo, já nos assistindo com 4 minutos só de live, muita gente, eu tenho certeza que hoje vai ser um dia muito especial, quero pedir para todos vocês agora, quando eu vou passar para o bom dia, darem um like aqui, a gente vai passar sobre as notícias de Covid, vai falar muito sobre a questão da Amazônia aqui, ainda mais o universo conspirando a favor, ontem tem a fala do ministro Salles, né, então mais assim, um dia perfeito para a gente falar sobre isso, não existe, é isso mesmo, o time está pesado hoje, pesado no bom sentido, é que todo mundo aqui está atleta aqui, que eu estou sabendo, é só ver para os rostos aqui que está todo mundo atleta. Fabiano, tu tem que ver a saúde desse cara, primeira vez que eu encontrei ele no jantar, tinha vindo de uma corrida, o cara estava de camiseta, eu falei, que isso, rapaz, o cara é o bodybuilder, né, cara? O cara é um atleta profissional. Mas então, gente, todo mundo dá um like no YouTube para muita gente vir para cá e assistir esse nosso encontro hoje e no Facebook, todo mundo um compartilhamento. Boa, Felipe, está curtido, quem estiver no celular e não acha o like, tem que fechar o chat para dar o like. Vamos começar aqui pela ordem do relógio partindo de mim, senador Contarato, meu querido amigo, meu guerreiro de luz, bom dia. Bom, bom dia, Eduardo. Eu quero falar para vocês que, diante desse caos que nós estamos vivendo, tanto no aspecto da pandemia, que está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, e com a digital desse presidente da República, nós estamos vivendo também um problema muito grave, que é um problema político, e que a população, ela tem o direito e o dever de participar, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. Eu agradeço também o convite, estou muito feliz, diante disso tudo, estar aqui com você, Eduardo, você é, para mim, uma conquista, porque existem pessoas que passam na vida da gente que você agradece todo ano e fala assim, poxa Deus, muito obrigado por ter colocado essa pessoa na minha vida, você é uma delas, a Érica, olha, um beijo no seu coração, o Raoni, eu tenho um carinho enorme, porque eu já fui lá na UFMG, você falou em Dourados, poxa, passou da hora dos políticos derrubarem esses muros e ir diretamente nos locais, né? Então, eu já tive duas vezes visitando os guaranis, caiu as, e aquilo, para mim, só serve para eu falar como eu tenho que melhorar enquanto ser humano. E fui também em Pós-Iguaçu, a Juliana, poxa, eu quero, vamos depois de passar essa pandemia, dar um abraço muito forte, sentir o nosso calor e unir nossas forças, porque a gente fala com olhar, a gente transmite Deus no tocar, no sentir, no falar, a alma da gente é luz, é permanente, eu acho que é isso o grande objetivo e eu me coloco à disposição, com toda humildade, porque eu estou aqui também para aprender com vocês. Eu quero agradecer a participação de todo mundo, mandar um beijo carinhoso para os capixabas, para a minha cidade, porque Vila Velha hoje está fazendo 485 anos, e eu sou de lá, eu sou do interior, mas moro lá desde cinco anos de idade. E eu estou muito contente de estar aqui, é sempre muito bom encontrar a Raoni, é sempre muito bom encontrar o Eduardo, a Érica, a Juliana, nossa, olha, eu tenho muito orgulho de todos vocês. Beleza, Juliana, você que nesses poucos dias tanta informação já me deu aqui, botou para estudar a Juliana, Juliana que foi coordenadora lá do Fundo Amazônia, a gente vai falar sobre o Fundo Amazônia, aquele que muita gente conheceu no ano passado, a gente tem conhecido as coisas no meio da confusão, né? Na verdade, a gente tem conhecido as coisas naquele oi tchau, né? Porque a gente já conhece na hora que tem que se despedir das coisas, infelizmente. Juliana, bom dia e obrigado por... Você fala de onde, Juliana? Bom dia, Edu, bom dia, Raoni, Érica, Contará, estou muito bom estar aqui entre amigos. Eu estou falando da Flórida, de uma cidade que se chama Gainesville, é onde fica, é uma cidade universitária onde fica a Universidade da Flórida, e aqui a Universidade da Flórida tem um centro forte de estudos de conservação tropical e desenvolvimento, então, no meu processo de escolha para onde eu viria, né? A estudar e fazer uma imersão em ciências sociais e aprofundar para além da minha bagagem profissional muito e formal, muito voltada em finanças, eu estava precisando dar um tempo e cair de cabeça no estudo, de fato, de conservação, desenvolvimento sustentável, porque eu falei isso com o Edu numa das conversas, né? Uma vez que o bichinho da Amazônia te morde, uma vez que os espíritos das florestas te abduzem para essa agenda, é realmente uma paixão, a gente se engaja com muita dedicação, e aí eu precisava realmente me especializar, né? E está sendo riquíssimo estar aqui na Universidade da Flórida, tem um grupo de brasileiros pensando em Amazônia muito forte, pesquisadores também de outras partes do mundo, trabalhando com uma agenda para a Amazônia, para além do Brasil, né? Porque a Amazônia não é só Brasil, a Amazônia, ela congrega vários, vários países, vizinhos nossos, né? Então, é muito bom, é isso mesmo, é o patrimônio da humanidade. Então, eu estou aqui nessa imersão intelectual e realmente adorando, e você falou, né, Edu, eu sou funcionária do BNDES, de carreira, eu tenho 14 anos de BNDES. Alô? Acho que falhou, mas eu acho que eu sei o que ela ia falar, eu acho que eu pedi isso para ela, é, pode falar, Juliana, que cortou. Eu falo, então, eu sou funcionária do BNDES, eu agora estou licenciada, né, estou com uma licença sem vencimento para o meu estudo, licença particular, mas eu sou vinculada ao BNDES como empregada, né, 14 anos, funcionária pública de carreira, concursada. Então, preciso fazer um disclaimer, que hoje as minhas observações, as minhas, as reflexões que eu vou trazer, para que sejam de opiniões pessoais minhas, não necessariamente refletem a posição institucional do sistema BNDES, né, e nem mesmo do Fundo Amazônia, né, as pessoas me conhecem muito pelo Fundo Amazônia, e o Edu caiu, parece. É, então, vou continuando, que acho que a gente, eu acho que eu continuo no live, então, eu preciso ressaltar isso, que as opiniões que eu vou transmitir, elas são opiniões pessoais minhas, como pesquisadora de conservação, desenvolvimento sustentável, e também, é, por conta da minha bagagem, experiência profissional atuando na Amazônia, né, então, só preciso fazer essa, essa ressalva. Vamos esperar o Edu, porque ele está lá no, na Casa da Árvore, né, deve ter... É, mas eu acho que a gente pode se apresentar, né, opa. Aí, aí, voltou, então, Edu, já fiz o meu disclaimer, eu acho que a gente estava ao vivo. Eu ouvi o finalzinho, eu estava no backstage, eu estava no backstage aqui, eu estava ouvindo que o Rafa não tinha me colocado de volta. Nota aí, Juliana, fiquei sabendo que você é amiga da Raíssa, que é minha tia, minha tia, assim, ela tem minha idade, mas é casada com o meu tio, então é minha tia. E ela disse que é sua amiga, né, a gente é muito amiga. Todo mundo em família. Você sabe o que eu falo, né, aqui é, obviamente, que é uma piada triste, né, mas só pra gente, aquelas ironias da vida, o pessoal fala, ah, o mundo é muito pequeno, eu falo, não, a renda aqui é concentrada, tá vendo como a renda é concentrada? No final, todo mundo se conhece, gente. Vamos lá, Raoni, acertei agora, Raoni, você, que é coordenador do Laboratório de Gestão Ambiental da UFMG, e é um cara que tem conhecimento, eu estou seguindo a ordem que estava antes, tá, Érica? Não estou te boicotando, é porque eu mudei aqui no meu relógio aqui, então, e você é um cara que conhece tanto a parte dos números quanto a parte legal da história, então é um conhecimento que é, assim, muito válido, né, eu sempre falo, por exemplo, o Flávio Dino é um cara tão importante agora, porque já passou pelos três poderes, né, executivo, judiciário e legislativo, a gente pegar pessoas que têm visões, assim, mais completas agora é uma coisa muito útil pra gente. Bom dia, Raoni. Bom dia, poxa, obrigado demais por estar aqui, né, do lado desse time de peso, né, todas as pessoas aí que eu tive o prazer de conhecer nessa trajetória e que tem um compromisso aí, né, pra vida, né, eu que, assim, que conheci, né, fazendo um paralelo aí, quando eu conheci a Érica ainda tava, o bicho da Amazônia tava mais no começo ali, né, e por quê, né, eu fiz graduação na Itália, né, na computação, trabalhei com trânsito urbano, poluição do ar, e aí já tava meio que com a vida encaminhada pra continuar na Europa, mas eu falei, não, eu tenho que fazer algo pro meu país, né, e aí que eu fui, né, no mestrado e doutorado, escolhi o tema do nada, assim, eu não conhecia nada, né, de Amazônia, não conhecia ninguém, e falei, não, eu vou porque é um tema importante, até ligado à minha biografia, minha mãe, quando eu nascer, de certa forma, né, me encaminhou nessa direção, né, em homenagem ao cacique Raoni, né, e hoje estamos aí, né, agora aqui em isolamento, mas trabalhando muito, né, engajando, né, tá ajudando no Congresso Nacional, em diferentes projetos, comentando, pesquisando, atuando, informando a sociedade também, né, porque realmente é um momento muito crucial, né, pro Brasil e pro mundo nesse sentido, então acho que é um momento realmente de nos energizarmos, né, e estarmos com toda a disposição pra poder agir, pra poder gerar, pra poder contribuir pra sociedade. Érica, nossa pesquisadora de Oxford, o negócio tá chique demais aqui, doutora pesquisadora de Oxford, e especialista em tudo no que diz respeito à floresta, à parte de regeneração, de queimadas, de, enfim, dos ciclos da floresta, bom dia, e você fala de Oxford agora? Me diga, me diga, como é que dão as coisas aí, suas saudações iniciais pra turma? É, bom dia pra todo mundo aí no Brasil, eu, na verdade, são 2h20 da tarde, aqui em Oxford, no lockdown, então hoje são 63 dias que eu não saio de casa, a não ser pra ir comprar chocolate, que virou minha dieta atual, é, e porque era pra eu estar na Amazônia, então é um momento muito difícil em vários aspectos, né, mas no aspecto profissional, enquanto cientista e pessoal, é muito difícil que eu passo 6 meses no ano na Amazônia, e 6 meses na Inglaterra, e quando eu chego no Brasil, eu dou um oi, tchau pra minha mãe no Rio de Janeiro, pego minhas roupas e vou pro Pará, então o Pará é minha segunda casa, e não tá lá agora, é muito difícil, e principalmente vendo que as reservas que eu trabalho, na região de Santarém, Belterra, no Pará, tiveram já duas mortes de comunitários, por causa da Covid, que tá dentro dessas reservas que são super distantes de qualquer atendimento médico, e são as pessoas mais vulneráveis do Brasil, né, porque é o que o Edu falou, a renda é concentrada, e a morte também é concentrada, ela é concentrada nos cohortes mais vulneráveis da nossa população, e que historicamente foram negligenciados, e que infelizmente estão na Amazônia. É verdade, então vamos passar rapidamente para as notícias e vamos entrar logo no nosso tema, mas essas notícias que a gente tem dado, elas têm sido muito importantes, porque eu começo na noite anterior e começo a buscar os sites do mundo inteiro, começo a buscar as pesquisas que são liberadas, etc, e por incrível que pareça, fazendo só esse trabalho que às vezes é falar inglês, assim, porque não é nada além de disposição, para ir procurar nos sites, etc, eu trago notícias aqui, que são notícias que dois, três dias depois aparecem no Jornal Nacional, assim, né, e então assim, as pessoas têm usado muito aqui para se informar, e isso tem sido muito legal, eu sempre boto os dados, onde que a gente busca as informações, e está sendo muito bacana isso. Bem, o mundo, ele está com 340 mil mortes oficiais por causa da doença, a gente sabe que o número é muito maior do que isso, são 5.329.000 casos também oficiais, a subnotificação de casos, então, é ainda maior, porque você tem muitas pessoas assintomáticas e muitos países que não têm dinheiro para fazer testes, vários lugares do mundo, e quando eu digo lugares, cidades e estados, o número de mortes é igual ao número de pessoas que testam positivo, porque eles só vão testar depois que a pessoa morreu, porque não tem dinheiro para testar os outros. Os Estados Unidos continuam liderando, com 1.600.000 casos e 95.000 mortes, quase batendo a trágica marca de 100.000 mortes nos Estados Unidos. Agora, uma notícia triste para nós, brasileiros especificamente, ontem nós assumimos o segundo lugar no ranking de casos oficiais no mundo, e veja como é dramática a nossa situação. Provavelmente somos o primeiro do mundo, né? Mesmo estando, não, mas a gente só tem 330 mil casos, os Estados Unidos tem 1.600.000 casos, veja que o Brasil é o número 110 no ranking mundial de testagem, então o Brasil é um dos países que menos testa no mundo, né? Então o número de pessoas testadas por cada mil habitantes no Brasil, ele é, sei lá, 20 vezes menor do que você tem nos Estados Unidos, Itália e em outros países, né? Itália sendo os que você mais tem no mundo. E a gente assumiu em mortes também, ali uma posição triste no ranking, dado que a gente está com 21 mil mortes, só ontem foram mais de mil mortes oficiais, e tem um monte de morte que está por insuficiência respiratória, por pneumonia, pessoas que morrem em casa, que não estão sendo contabilizadas, infelizmente. Quando você vê o número de óbitos pelos enterros que estão acontecendo nas cidades e outras estatísticas, a gente vê que é muito maior do que isso. Com isso, né, o Brasil viveu nessa situação, o México e o Peru também entrando numa fase ruim da doença, você tem que, a América Latina, pela primeira vez nos três últimos dias seguidos, ela reportou mais casos do que os Estados Unidos, do que a Europa inteira está junta. Então, isso é muito triste, e aí você começa, que isso é uma onda, gente, essa doença é uma onda, que o vírus passa de um para o outro, é igualzinho uma onda, que ela vai se propagando. Então, por exemplo, passou para cá, na África, você está começando a ter também, a África passou mais de 100 mil casos agora na África. Lembrando que a África tem uma ajuda muito pequena, eu no começo aqui falei, quase que no mesmo dia, se não me engano foi até no mesmo dia, os Estados Unidos anunciou um pacote de 2 trilhões de dólares e a África comemorou ter conseguido levantar 3 bilhões de dólares num bonde, né, na verdade 2 bilhões eu acho, ou seja, era mil vezes menos para uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, 1 bilhão a mais do que os Estados Unidos quase. Então, para a gente ver a diferença, né, de ajuda que o mundo tem, a desigualdade que a gente tem no mundo. E aí, um último dado, esse também muito triste, a gente tem nesse ano, e é duro ficar dando notícias assim, triste para mim, é pesado para caramba, 80 milhões de bebês que não tomaram vacina esse ano, que deveriam ter tomado vacina por causa da lotação e do caos que virou o serviço de saúde no mundo. Então, a gente está falando de 80 milhões de bebês, isso que eu dizia desde o começo, quando alguns empresários brasileiros falam, ah, vai morrer 5 mil velhinhos, 7 mil velhinhos, eles não estão entendendo o efeito que, primeiro, hoje 5 mil velhinhos, né, primeiro você não desrespeita 5 mil velhinhos, e segundo o seguinte, o efeito cascata que isso tem. E aí ontem, e aí eu já passo para a gente começar a nossa discussão e a gente vai entrar no nosso tema, foi divulgado um vídeo absolutamente triste e eu fiquei surpreso, pasmo, quando algumas pessoas falaram o seguinte, mas esse vídeo vai fazer propaganda do Bolsonaro? Porque é isso aí, o Bolsonaro mesmo, etc. Eu falei, gente, que interpretação errada essa? Me perdoem, o certo e errado é tão relativo, mas que interpretação errada? Porque, primeiro, o seguinte, se isso é o Bolsonaro e as pessoas vão gostar disso, vão mostrar isso, que a gente tem que escancarar isso, tem que ficar claro o que é gostar do Bolsonaro. Se isso for a favor do Bolsonaro, que seja e que escancare o que está no poder, porque as pessoas precisam saber isso. Mas, segundo, eu acho que não é a favor do Bolsonaro, porque as pessoas vão parar e entender o seguinte, caramba, eu deixaria meus filhos quando eu viajo junto com essas pessoas? Eu gostaria que essas pessoas fossem aquelas que ditam os modos, ditam as relações no lugar onde eu moro? Eu gostaria que essas pessoas comandassem a minha empresa, algumas que vêm só como gestores? Eu gostaria que essas pessoas qualquer coisa? Ou eu gostaria a distância de tudo isso que eu vi no vídeo? Na vida que eu sonho ter, assim, em comunidades, em sociedades? Aliás, não existe comunidade, comunidade comum com pessoas que são tão, assim, sectárias como aquelas que apareceram no vídeo. E entrando no nosso tema aqui, a gente tem que o ministro Salles, que é o ministro do meio ambiente, ele ontem falou a seguinte frase, então, no meio da fala dele, então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, vou repetir, neste momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, como se estivéssemos no momento de falar de pouco de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas, repetindo, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Aí eu peguei hoje e resolvi ver, eu nunca tinha visto isso, eu tenho feito muito isso na minha vida, me informado das coisas que eu sempre falei, sem pesquisar mais a fundo, e me informei sobre qual é a atribuição do ministro do meio ambiente, oficial, aquela que está escrita na lei, nas regras, no regulamento, e está escrito o seguinte, sobre o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, criado em novembro de 1992, tem como missão promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e recuperação do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do desenvolvimento na formulação e na implementação de políticas públicas de forma transversal e compartilhada, participativa e democrática em todos os níveis de governo e sociedade. Senador Fabiano Contarato, é ser participativo quando você quer passar as coisas quando ninguém está vendo? E segundo, é cumprir as atribuições ditadas pela lei? Porque muita gente diz o seguinte, não, ele é ministro do meio ambiente, mas ministro do meio ambiente é aquele que lida com o meio ambiente, não é para proteger o meio ambiente. Por exemplo, se ele está fazendo com que a lei do meio ambiente seja mais favorável para os negócios, como ele está lidando com o meio ambiente, ele é ministro do meio ambiente. Mas não é isso que diz a lei, eu fiz questão de ler. Diz explicitamente que deve proteger, deve preservar isso que o ministro fez e falou ontem. Como é que isso é recebido pelos senadores, pelos parlamentares, deputados e deputadas, pelas pessoas que deveriam zelar para que aquilo que está escrito na lei junto com o judiciário seja cumprido? Porque vocês estão lá para fazerem leis que têm que ser cumpridas, senão não faz o menor sentido vocês fazerem leis. Como é que foi recebido ontem essa fala do ministro Salles? E vocês já podem passar entre vocês a conversa aí depois. Bom, Eduardo, isso só vem ratificar o comportamento que ele vem desenvolvendo desde quando assumiu a pasta. É necessário ressaltar uma coisa, você muito bem explicou que o Ministério do Meio Ambiente foi criado em 92. Em 28 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, o presidente da república queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente de direito, isso já era um discurso dele antes da eleição, mas ele não conseguiu fazer isso de direito, ele está acabando de fato, porque ele está desmantelando o Ministério do Meio Ambiente. E eu pontuo aqui, ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele acabou com o plano de combate ao desmatamento, ele criminaliza ONGs, e isso tudo com a digital do ministro do Meio Ambiente, isso tudo fez com que nós entrássemos com o pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, assim como entramos também contra o ministro da Educação, que foi uma outra fala muito preocupante. Então, foi recebido isso aqui com bastante, assim, espanto, mas com a responsabilidade de que nós temos que dar uma resposta. Não basta ficar no discurso, é necessário que o parlamento assuma a sua função, porque todo poder é mano do povo, e deve ser exercido para os seus representantes. Então, eu espero que o parlamento não tenha um comportamento de banalizar. Isso me assusta muito, entendeu? Érica, Juliana, Raoni, eu fico triste quando eu vejo que o brasileiro, muitas vezes, ele banaliza a coisa de forma muito... as coisas estão sendo muito graves e estão sendo extremamente banalizadas, em todos os aspectos. eu vou dar um exemplo muito simples. No meu estado, a carroça, o animal, o equino foi substituído por um ser humano. Nós presenciamos o homem puxando uma carroça com lixo, com a mulher, com a criança, e a gente cozinha atrás para aquela pessoa sair. Essa cena, a gente ainda banaliza, acha isso normal. Isso não é normal. Eu quero que Deus não me tire a capacidade de me indignar. Eu quero que Deus não me tire essa capacidade de eu me rebelar, porque enquanto Deus me der vida e saúde, eu estarei lutando. Porque quando você fala aí da função do ministro do meio ambiente, ele está violando o artigo 225 da Constituição Federal. Todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E mesmo que houvesse um pseudo-conflito entre direitos, o direito à preservação do meio ambiente se sobrepõe a qualquer direito. Porque defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que ainda estão por vir. Não existe economia sem vida. Não existe agricultura sem preservação da Amazônia. Não existe geração de emprego e renda sem isso. O que as pessoas têm que entender? Essa minha fala é de indignação mesmo, entendeu, Eduardo? Porque eu fico triste quando eu vou lá visitar os povos originais. Você vê a fala de não poder nem se referir a povos. Quem é ele? Como que eu posso achar isso razoável? Ele falou recentemente do Enem, falando que o Enem não é para corrigir desigualdade social, mas para selecionar os melhores. Se fosse para selecionar os melhores, ele não seria ministro da Educação, porque ele não tem nenhuma postura para ser ministro da Educação. Como não tem nenhum? Eu entrei com o pedido de impeachment do ministro da Educação, ministro do Meio Ambiente, agora do general Heleno, porque o que ele fez foi ameaçar as instituições. Nós não podemos nos conformar e banalizar uma coisa tão grave como essa. Então ele só demonstra. E outra coisa, uma reunião pública de ministros que vão gerir o país, que estão sendo filmados, se eles falam isso, sendo filmados, você imagina o que eles não falam não sendo filmados. Me faz lembrar Kant, do imperativo categórico, acha de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Será que se esse comportamento se tornar uma lei universal, que país e que mundo nós teremos? Então eu vejo assim, com bastante preocupação, com bastante tristeza, mas com a coragem de estar aqui de forma destemida e cobrando dos meus colegas senadores, ao menos aqui do Senado, para que eles tenham uma postura em defesa do meio ambiente, porque essa é a função de todos nós, principalmente do poder público, seja ele do poder executivo, legislativo e judiciário. Perfeito, senador. E Juliana, no ano passado, acho que uma das primeiras, das várias polêmicas relativas à Amazônia, do Salles, foi a questão do fundo da Amazônia. Muita gente ainda não entende direito o que é o fundo da Amazônia, o que aconteceu de verdade, ele protegia, não protegia, não tem mais fundo da Amazônia. Dá uma explicaçãozinha meio que sucinta para gente, só para as pessoas saberem contra o que elas se revoltam também. É importante essa parte da educação, do que aconteceu, porque senão fica a palavra de um contra a palavra do outro, e a palavra do outro, que é o do ministro, tem mais tempo de exposição, tem mais cobertura, tem mais tudo. Então a gente tem que vencer isso com conhecimento. O que é o fundo da Amazônia e o que aconteceu? Então, Edu, o fundo da Amazônia, o que aconteceu com o fundo da Amazônia tem um pouco a ver com o que o senador Contarato falou. O processo de ataque ao fundo da Amazônia, que aconteceu logo no início do mandato do presidente, estava, acho que fazia parte de um processo maior. Desde o período pré-eleitoral, a gente ouviu manifestações contra minorias, contra os povos indígenas, citando que nenhuma demarcação seria mais feita, uma tentativa de desafetação de unidades de conservação. Então já havia um processo nesse sentido. Para além disso, há, até nem havia, ainda há, uma rejeição da ciência. Então o governo Bolsonaro, ele rejeita as mudanças climáticas, que é consenso entre os pesquisadores cientistas mundiais. Inclusive, uma das primeiras medidas tomadas pelo governo, logo a sua, foi manifestar que o Brasil não seria mais o anfitrião da Conferência de Clima de 2019. Então o Brasil foi eleito, foi escolhido como anfitrião e uma das primeiras medidas foi a retirada do Brasil como anfitrião da Conferência de Clima. E aí, em fevereiro, começou-se então um processo de tentativa de, diria até de criminalização ou de desconstrução da atividade do fundo da Amazônia. primeiro usando um discurso que já é ultrapassado, a sociedade brasileira acho que hoje bem vê que é um discurso já, já, que não cabe, de taxar o BNDES de caixa preta. Então foi um processo, o BNDES fez muitos avanços em termos de publicizar todas as informações, hoje é considerado o banco de desenvolvimento mais transparente do mundo. E isso, esse processo foi tudo feito em parceria com os órgãos de controle. Então, usando esse discurso, né, que a gente escuta de tentar generalizar o banco em caixa preta, eu acho que tentou-se falar que o fundo da Amazônia não tinha qualquer critério para seleção de projetos, que priorizava, dava dinheiro para movimentos sociais. E, de fato, o fundo é um fundo, os recursos são os recursos que o fundo apoia, são recursos que a gente chama de não reembolsáveis, mas são recursos que são condicionados à implementação de projetos. Então, não são recursos de doação, simplesmente, que a gente não verifica aonde os recursos são utilizados pela instituição que está, né, executando o projeto. São recursos condicionados à execução, com processos de prestação de contas muito detalhado. E o Raoni pode ser, pode até me ajudar, o site do fundo da Amazônia é um banco de dados, uma transparência, é uma quantidade de informações sobre doações, sobre os projetos, aonde os recursos são utilizados, é um nível de detalhe. O Raoni já escreveu, eu leio todos, os vários artigos sobre o fundo da Amazônia, ele nunca me fez uma pergunta. Ele vai lá no site, claro que ele também tem a independência dele como pesquisador, ele não quer ser influenciado pela amiga, mas ele vai lá direto no site do fundo da Amazônia, nunca me fez uma pergunta. Então, esse processo de tentar criminalizar não deu certo. E aí, qual foi o outro caminho? Vamos desconstruir a governança participativa. E não foi exclusivo do fundo da Amazônia, não. Esse processo de desmonte das governanças participativas, dos comitês, que foi uma conquista da sociedade brasileira, você discutir política pública com fóruns de diferentes frentes, diferentes especialistas, foi em várias pautas. Foi assim a construção do plano de combate de matamento da Amazônia, o PPCDAM, e era assim no fundo da Amazônia. O fundo da Amazônia tinha 23 membros no seu comitê orientador, representantes do governo federal, dos diversos ministérios, dos nove estados da Amazônia legal e diversos representantes da sociedade civil, que aí o ministro colocava, não, é só que tem ONG, não, tinha academia, tinha setor empresarial, representantes de indígenas e uma representação das ONG, sim. Então, foi uma tentativa, então, de desconstrução dessa governança participativa. Por quê? Porque o BNDES, como o Banco Nacional de Desenvolvimento, ele foi eleito, na própria estruturação do fundo do Amazônia, como gestor do fundo. Mas não era o banco que decidia as prioridades de uso do recurso. Quem decidia as prioridades de uso, para onde o recurso deveria ser usado, complementarmente as políticas públicas, os recursos públicos já direcionados, os recursos privados e até as outras fontes, recursos que as organizações do terceiro setor captavam. Quem decidia era esse fórum, o COFA, o Comitê Orientador do fundo do Amazônia. E o BNDES, como gestor, tinha obrigação de seguir essas orientações, e era o que fazíamos, de fato. Então, quando você desconstrói a governança participativa com uma tentativa de direcionar as decisões para um núcleo menor, mais alinhado com o governo federal, você deixa de ter essas diferentes visões, porque é muito importante você ter o secretário do Mato Grosso, junto com o secretário do Acre, junto com o secretário do Pará, junto com as organizações do terceiro setor, os indígenas e o Ministério da Agricultura, conversando com o Ministério do Meio Ambiente, conversando com o Ministério das Relações Exteriores, numa mesma mesa, para se pensar política pública de longo prazo para a Amazônia, e como o fundo da Amazônia deve atuar. Então, quando você desconstrói essa democracia, porque isso é democracia, você perde a qualificação e até o tecnicismo para decidir o papel mais adequado que deve ter o fundo da Amazônia. E aí foi essa a segunda frente, que foi amplamente noticiada a paralisação do fundo da Amazônia, porque de fato paralisou, porque o BNDES tem acordo com seus doadores e o arcabouço de constituição do fundo da Amazônia previa o comitê orientador do fundo como o esqueleto, a linha mestra da gestão, assim como o BNDES, como gestor do fundo, porque por conta de todas as salvaguardas financeiras da instituição, a capacidade do corpo técnico, a seriedade no acompanhamento de projetos, experiência de mais de 60 anos. Então, foi de fato um processo de tentativa mesmo de desconstrução que criou esse deal break, né, que a gente chama, com os doadores que não aceitaram o desmantelamento do comitê, porque era, era, porque é uma coisa importante, você perguntou, ah, como é que foi o fundo da Amazônia, o Raoni, que já, já, já caminha nessas, nessas discussões de clima e nas diversas conferências, a gente sempre se encontrou nas, nas nossas andanças aí, nas conferências de clima e floresta, ele pode explicar melhor, mas a, a, o fundo da Amazônia, ele foi pioneiro na, como, como um mecanismo de captação de recursos para a redução do desmatamento, baseado no que o Brasil apresentou de redução do desmatamento nos anos anteriores. De 2004 a 2012, o Brasil reduziu 82% das taxas de desmatamento. Se a gente considera, depois, depois de 2012, a gente teve uma tendência de aumento, mas se a gente considera, de 2004 até 2017, o desmatamento caiu 75%. Isso correspondeu a emissões de carbono evitadas, por conta dessa redução do desmatamento, de 6,2 bilhões de toneladas de carbono. Isso corresponde à emissão de toda a União Europeia por um ano e meio. Então, assim, foi o país, o Brasil, era celebrado nas conferências internacionais como o país que mais contribuiu no mundo para redução, para mitigação do, 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 do aquecimento global, por conta dos seus esforços de redução do desmatamento. E aí, o Fundo Amazônia foi criado dentro desse arcabouço, porque o Brasil tem o INPE, que é a instituição, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é a nossa NASA, é reconhecida internacionalmente pela qualificação do seu corpo de cientistas, pelo seu sistema de monitoramento, de altíssima tecnologia, por satélite, para monitoramento de florestas. O INPE, ele vem monitorando as taxas de desmatamento desde os anos 80, e o Brasil, e é auditado internacionalmente esse processo de verificação, e o Brasil apresentou, olha, eu fiz esforços desde 2004 na redução do desmatamento, e numa das conferências de crime, em 2006, se não me engano, o Raoni pode me corrigir, mas o Brasil, na conferência de Bali, o Brasil apresentou, olha, eu gostaria de, considerando que as florestas, elas têm um papel extremamente relevante, já evidenciado pelos cientistas, na mitigação das mudanças climáticas, e, portanto, a manutenção da Amazônia, ela é benéfica para todo mundo, seria interessante juntar os países, juntar os esforços e os recursos financeiros, para não onerar somente o Brasil, no seu orçamento público nacional, com as ações de preservação, conservação da floresta. Então, criou-se esse mecanismo chamado Fundo Amazônia, que seria um receptor de doações voluntárias dos países mais desenvolvidos, que reconhecem a floresta e o seu papel relevante na mitigação, é, o Brasil apresentaria os resultados alcançados na redução do desmatamento, e esses resultados se converteriam em direitos de receber doações voluntárias de outros países. E foi assim que o fundo foi criado, a Noruega comprou, a ideia foi o primeiro país que comprou, fez um, o que a gente chama de PLED, que é uma promessa de doação de recursos de até um bilhão de dólares até 2015, e de fato honrou esse compromisso, foi seguido logo em seguida pela Alemanha, através do banco KFW, que é o Banco de Desenvolvimento Alemão, e o fundo hoje tem total de recursos doados, internalizados, mais de 3 bilhões de reais, e se considerarmos os rendimentos financeiros, vai para mais de 4 bilhões. Então, essa foi a estrutura. E uma coisa que o governo Bolsonaro dizia muito, ah, se falou-se muito, a gente ouviu, ah, querem internacionalizar a Amazônia, é, 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 querem, é, 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 é uma ameaça à nossa soberania, o fundo Amazônia, ele recebia os recursos dos doadores, mas os doadores tinham sequer nenhuma, sequer interferência em aonde os recursos iam ser utilizados. Então, quem decidia aonde os recursos seriam utilizados era o país, através do seu ter orientador do fundo Amazônia, através da política, é, 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 de combate ao desmatamento, PP-Sedã, que no decreto que criou o fundo Amazônia, tá lá, é um dos principais, é, 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 arcabouços jurídicos, né, que o, que o, que o BNDES também tem que seguir de, de observação. Então, assim, os doadores doaram, e nós, como, como país independente, soberano, que decidimos aonde os recursos iam ser investidos. E aí você tem, aí eu vou interromper, porque se deixar, eu falo do fundo Amazônia. É isso que eu ia falar, senão a gente não consegue comemorar, tá todo mundo aqui amarradão na aula, e eu também, eu me perco no tempo, eu olhei aqui, eu tomei um susto, porque a gente hoje tem um problema extra, que é o seguinte, aqui na Casa Árvore não tem tomada, né, então eu tenho que conseguir passar por todo mundo antes da bateria do laptop acabar. E eu tava distraído, você falando de Amazônia, floresta, aí é um barulho de uns quilos aqui atrás, aí vem um pássaro que pousa aqui em cima, eu começo a viajar e eu entro numa outra onda aqui. Então, se eu só queria fazer o seguinte, pra fazer uma lógica do nosso raciocínio, a Juliana explicou agora a questão do fundo Amazônia. E aí eu queria fazer o seguinte agora, aí você já pode passar direto pra não perder esse tempo aqui comigo, né? A gente tá falando aqui pra mais de quase, a gente tá falando quase 4 mil pessoas aqui ao vivo falando sobre Amazônia, muito bacana, tem um público tão grande pra falar sobre uma questão que é específica e muita gente às vezes fala, não, Amazônia, não sei o que, mas não quero parar meu tempo pra ver. Tem muita gente vendo aqui, são pessoas que estão ficando bem informadas com essa aula e vão poder passar pra frente. Raoni, o que que leva então alguém como o ministro a não querer esse dinheiro de fora, se a gente pode escolher onde vai colocar? Me parece, o único motivo que poderia existir é o seguinte, olha, eu não quero que existe uma possibilidade de proteger a Amazônia. Pode ser que tenha outro raciocínio, mas enfim, eu não consigo, eu te pergunto isso. E aí eu queria que você já falasse um pouco da MP910, que mudou agora o nome, não é mais uma MP, é um projeto de lei, se não me engano, e aí você passando pra Érica, porque o seguinte, olha, estamos votando isso, estamos tentando nos defender da seguinte maneira, se não conseguirmos, o que que tá pra começar? Aí a Érica falar um pouquinho da fase que a gente tá entrando, porque é sazonal esse negócio de queimadas, desmatamento, então que fase que a gente está entrando, e qual o tamanho desse desmatamento tá acontecendo, o que que é recuperável, não é, entendeu? Que a gente faz o seguinte, olha, Fabiano falou a parte legal, Juliana contou o passado, você fala o que tá sendo discutido do presente, a Érica fala do perigo pro futuro, e aí depois a gente passa pra uma rodada final. Raoni, por favor. Obrigado, Eduardo. Então, eu só quero fazer um comentário muito rápido, pra deixar claro pra quem tá nos assistindo, que o que a gente ouviu e viu ontem, o Salles falando, não tem nada a ver uma posição patriota, não tem nada a ver com uma posição liberal, não tem nada a ver, inclusive, com uma posição de direita. Quem criou a legislação pra proteger metade da Amazônia e assinado foi o general, né, Médici, em 1965, né, Castelo Branco, perdão. Quem começou a estruturar a proteção ambiental num país foi no final do regime militar. Hoje, nós temos menos participação no CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, do que com o general Figueiredo. Quando se fala também da agenda liberal, o Salles, ele apresenta a questão como ah, estamos aqui facilitando as regras pra poder incentivar investimentos, etc. O que ele tá facilitando, ele especificamente, que ele falou da lei da Mata Atlântica, é diminuir a proteção de áreas que fornecem água pra maior parte dos brasileiros. Isso não trata-se de facilitar uma regra, de desburocratizar, de tornar um processo mais sério. Não tem nada a ver, né, e é o mesmo padrão de comportamento que a gente vê com relação ao Fundo Amazônia. Da mesma forma que o Fundo Amazônia está paralisado, nós temos também o Fundo Clima paralisado, a gente tem também o Fundo Bio paralisado, a gente tem recursos internacionais de outras fontes que o Brasil poderia estar recebendo, que não tá chegando no país, né, por inação, por incapacidade, né, o que a gente tá vendo, vários projetos, inclusive, que estão saindo do Ministério do Meio Ambiente e indo pro Ministério da Agricultura, porque o Ministério do Meio Ambiente não quer executar, né, então não se trata de uma defesa nacionalista, de uma independência que sempre existiu, como muito bem apontado pela Juliana, né, eu que acompanho muito bem, inclusive, eu tenho um artigo que detalha a relação entre Brasil, Noruega e Alemanha, né, com relação às doações, né, sempre foi um tratamento chamado hands-off, tá aqui o dinheiro, o Brasil que use pra preservar, né, agora, quando o país não quer usar pra preservar, não usa o dinheiro, então fica claro, ele não tá querendo preservar, né, porque a partir do momento que você está financiando bem o IBAMA, que inclusive, né, que é a principal agência de proteção ambiental grande beneficiária do Fundo Amazônia, né, a partir do momento que você não tá, o recurso não tá indo pro INPE, que tá monitorando, também o Fundo Amazônia tem um papel muito importante e o dinheiro tá acabando ano que vem, né, a partir do momento que você não tá apoiando a sociedade civil, as ONGs, que tem um papel muito importante, se não fosse pelas ONGs, nós não teríamos a implementação, né, o registro de quase 6 milhões de cadastros, de cadastros, onde eles, para poder evitar que o produtor rural pagasse do próprio bolso, as ONGs foram lá e cadastraram essas áreas, ajudando o produtor rural, fazendo a recuperação ambiental, ajudando até a intensificar a pecuária, imagina, né, e tudo isso com apoio, né, do Fundo Amazônia, então, de certa forma, a gente vê que a realidade não se estabelece. E aí a gente vê, caminhando nas outras questões, a MP910, que entra muito nessa linha. Qual que é a questão ali? É redolarização fundiária. E eles trazem, né, com certa razão, que existe um problema que centenas de milhares de produtores rurais não têm o título da terra, isso é um problema, principalmente aqueles que já estão na Amazônia há muitos anos, o íncara não é efetivo, etc, etc, etc. Aí eles propõem uma lei, dizendo que ao titular eu vou aumentar a proteção ambiental e que eu preciso dessa lei para poder, de fato, titular as pessoas. E para isso eles aumentam uma facilidade para a lei até 1.650 hectares, que a lei permitia até 440 hectares. Só que as propriedades até 440 hectares são 95% das propriedades. Só para poder agradar 4% das grandes propriedades, para que eu vou aumentar as áreas dadas sem os controles, inclusive permitindo que uma grande área seja titulada com vários pequenos dentro, que depois vão ser expulsos das próprias terras, vão ser assassinados pelos pistoleiros. E outra questão é o seguinte, né, esse argumento, ah, eu titulo o desmatamento reduz. Agora, o que a ciência mostra é que é o contrário, quando você titula a pessoa, ela se sente mais segura dos investimentos dela, porque desmatar é muito caro, trata-se de mil reais por hectare. E quando você desmata uma área de 100 hectares, são 100 mil reais. Quem é que tem 100 mil reais para poder sair desmatando? Quem está lá para poder lucrar? Não é o pequenininho que está lá coitado, morrendo de fome, não é esse que faz o grande desmatamento na Amazônia. Inclusive, quando a gente analisa a tendência do desmatamento, é aquele desmatamento pequenininho de um, dois, três, dez hectares, mais ou menos se manteve no tempo, o que caiu até 2012 foram esses grandes blocos, que são grupos criminosos, e é exatamente isso que tem aumentado com o salto absurdo em 2019, né, ou seja, são verdadeiras gangues que estão lá para poder roubar a terra pública e a MP919 como meio para isso. E a gente tem o PL, né, apresentado pelo deputado Zé Silva, que tem avanços muito importantes. Em primeiro lugar, ele que tem uma agenda mais voltada para os pequenos, reconhece que eu não preciso chegar numa autodeclaração para os 15 módulos fiscais, que são 1650. Vou até seis módulos fiscais, que é 660 hectares, né, mas ainda tem pontos ali que precisam ser aprimorados e o que mais preocupa é o seguinte, o Naban Garcia, que é o vice-ministro, né, da Agricultura, ele disse, inclusive numa reunião técnica, eu também participei na TV Câmara, é público, que a proposta do Zé Silva não ajuda ninguém. Por quê? Ele não está preocupado com todos, está preocupado com os alguém que são os amigos dele, né, que são aqueles entre seis e quinze módulos fiscais, que são grandes grileiros, algumas vezes, alguns legítimos também, mas outros estão tomando a terra de maneira ilegítima, e o objetivo é facilitar para todo mundo. Então, o grande problema do PL não é só o texto dela, que tem como aprimorar, mas é ele entrar em votação e aí você ter um apoio em março, uma mudança, né, uma emenda feita lá no Congresso e que depois, com uma dificuldade de depois reverter isso no Senado, e que permita, né, a titulação sem controle ambiental e social para áreas até 1.650 hectares. Então, essa é a grande preocupação, é isso que tem jogo, né, é a privatização da Amazônia. É isso que trata essas leis, e como se trata de privatizar o que é público, o público, ele tem sim que ser informado, ele tem sim que decidir, e ele tem sim que saber se aquilo vai estar indo para um produtor correto, que está lá preservando, que está lá cumprindo as leis e produzindo comida, ou se vai para um especulador que está simplesmente querendo ficar milionário, roubando algo que é o nosso patrimônio. Essa que é a questão. Érica, e aí, e agora, que fase que a gente está entrando, porque as pessoas viram, eu até anotei, né, que hoje estava meditando aqui, pensando, todo dia quando eu venho meditar, eu pego um pedacinho e penso sobre a live que eu vou fazer para deixar que isso me inspirar aqui, né, e eu estava pensando, se a gente falei, caramba, o mundo que existe para a gente é o mundo que nos é contado, né? Para muita gente, o mundo que existe é o mundo do jornal nacional, é o mundo dos sites, etc. Então, esse mundo que existe na cabeça das pessoas é o mundo que no ano passado teve um desmatamento enorme da Amazônia, onde você teve uma queimada gigante, que São Paulo ficou com um céu escuro, não sei o quê, etc. E aí as pessoas passaram alguns dias desesperadas, as pessoas passaram alguns dias querendo mudar o mundo, querendo parar as ruas, querendo fazer protestos, querendo derrubar o presidente, mas aí passaram algumas semanas e isso deixou de ser noticiário. Então, acabou o problema da Amazônia. Duas semanas depois, o mundo que existe na cabeça das pessoas passou a ficar bom, passou a ficar novamente normal e até que isso seja colocado de volta no dia a dia das pessoas através das notícias, etc. O que que está acontecendo agora, enquanto a gente está falando, que não faz parte do mundo das pessoas porque elas não estão ouvindo, não estão vendo? E o que que pode vir a acontecer nos próximos meses, nos próximos anos, de destruição desse que é um dos maiores patrimônios da humanidade? Não patrimônio só espiritual também, né? Para quem acredita nisso, né? Mas também um patrimônio de ordem prática, de ordem econômica, de todas as ordens que as pessoas podem imaginar. Se você acha que tudo isso que a gente fala, ah, porque, pô, aquilo ali, nós somos humanos, nós viemos da terra, humano vem de humus, humus é terra e a gente deve preservar, manter nossa conexão, coisas que eu acredito, mas tudo bem, você tem o direito de não acreditar em nada disso, mas afeta a sua vida também, né? Porque as coisas que você tem no seu dia a dia são afetadas pela destruição da Amazônia. O que que está acontecendo lá, enquanto ela não está no jornal? E deve voltar aos jornais, a temporada de queimada volta agora e a expectativa, você me passou um dado naquela nossa última conversa que eu fiquei impressionado, acho que foi o Raoni que passou, que a venda, ouçam isso, todos vocês que estão aqui presentes, as quatro mil, não sei quantas mil pessoas estão aqui nos assistindo e super empolgadas, ouçam isso, dado que o Raoni me passou, o número de vendas de tratores que são aqueles usados para desmatar bateu todos os recordes no começo desse ano. O número de venda, senador, olha esse dado que o Raoni passou, um dado interessante para falar lá no Senado, o número de venda dos tratores bateu todos os recordes, os tratores usados para desmatar bateu todos os recordes. Se compraram todos esses tratores e se a ideia é passar a boiada, o que que vai vir por aí, Érica? Está no mudo. Vou fazer um link com a sua fala sobre os tratores para explicar como é o desmatamento na Amazônia, né, porque eu acho que na cabeça de muitas pessoas é o seu João com uma motosserra. Mas imagina, a Amazônia é um lugar gigante, como o Raoni falou, como é que você desmata áreas grandes de 500 hectares, mil hectares, ou seja, mil campos de futebol, como é que você desmata isso? Não vai ser o seu João com uma motosserra, é o trator. O que o trator faz? Ele vai empurrando a floresta e a floresta vai caindo. Só que você não planta pasto se a floresta está no chão. Porque simplesmente, ao invés de você ter uma floresta viva em pé, ela está morta no chão. Mas você não consegue plantar nada ali, você não consegue botar boi em pé ali. O que que você precisa fazer? Esperar umas semanas, deixar aquela floresta secando no sol, no vento, assim como a gente seca a roupa, se está secando a floresta, até que ela vai, quando chega a estação seca na Amazônia, que é agora o que está chegando, ou a que a gente chama de verão amazônico, vai começar agora em junho, julho, quando chega setembro, é o pico do verão amazônico. Essa vegetação está super seca, super, super seca. Imagina um monte de madeira e folha seca. É combustível. Então você taca a gasolina, acende o fogo, aquela vegetação toda queima, vai desaparecer, literalmente vai para a atmosfera, que são aquelas grandes imagens que a gente viu ano passado na mídia da fumaça, super preta, São Paulo escurecendo, etc. É aquela baita de uma fumaça, porque você está queimando uma floresta que é super densa, que tem muita biomassa. Imagina aquelas árvores de documentário, aquelas árvores desse tamanho gigantesco, de dez pessoas abraçando. Imagina isso no chão e queimando. É muito material que a gente está botando na atmosfera. Então isso queima, aí fica aquelas cinzas, e aí você consegue plantar e botar boi em cima. Então, o que aconteceu esse ano? Esse ano a gente já teve, de janeiro a abril, quando comparado a 2019, um aumento de 55% nas taxas de desmatamento, segundo os dados do INPE. Qual que é o problema disso? Na estação de chuva, que é o que a gente tem agora, é muito difícil desmatar. Porque a estação de chuva na Amazônia significa chover o dia inteiro. Não para de chover. É um caos. Para todo mundo que não mora na Amazônia, eu vou te falar. Mofa a unha, mofa cabelo, mofa tudo, você perde tudo. Suas roupas, gente, secar lençol é um absurdo naquele lugar. Porque tudo mofa, é muito úmido. Então imagina derrubar a floresta quando está tudo chovendo. É um perigo e é muito difícil. Só que o que os dados mostram ao longo do tempo? Se a gente está vendo o aumento do desmatamento no início do ano, como a gente está vendo agora, que é a parte difícil de desmatar, quando chega a segunda metade do ano, que é quando está mais seco, aí vai disparar o desmatamento. Então a primeira metade do ano é um indicativo do que vai acontecer na segunda metade do ano. Então se o desmatamento está aumentando aqui, significa que aqui ele vai explodir. Isso foi exatamente o que aconteceu em 2019. E como agora, em 2020, o desmatamento já está 55% maior do que 2019, o que a gente espera é que para o resto de 2020 o desmatamento vai ser extremamente alto. Tendo dito isso, lembrando que a gente está no meio de uma pandemia, que esse ano é totalmente diferente de todos os anos que a gente tem. Então a gente não sabe como vai ser esse resto do ano. As evidências do passado não necessariamente vão se aplicar inteiramente para esse ano, que está super diferente. Mas lembrando que desmatamento é uma atividade segura, porque só tem uma pessoa no trator, então você mantém o isolamento social dessa forma. Outra coisa que eu acho super importante de ressaltar é a fumaça que eu estava falando antes. Essa fumaça, imagina que São Paulo ficou escuro. Agora imagina a área que está sendo desmatada, como é que não fica? Eu já lidei com esse desmatamento, eu lembro que em 2015 eu acordava na região que eu trabalho com o meu cabelo na cara cheirando a fumaça. Igual quando a gente ia para a noitada na década de 90 e voltava todo o cheirão da cigarro, é a mesma coisa, só que na Amazônia. E o que estava acontecendo não era porque tinha alguém fumando no meu quarto, não era isso. Era simplesmente que estava acontecendo o maior churrasco da maior floresta tropical do mundo. Ela estava sendo queimada e eu estava fedendo a fumaça. O carro ficava coberto de foligem. Eu tinha que jogar água no vidro para limpar, para conseguir enxergar. Eu dirigia com o farol alto e o pisca-alerta ligado, porque eu não enxergava. Se tivesse alguém na minha frente, eu não via. Então eu tentava ficar brilhando de alguma forma e dirigia super devagar. Então você tem um problema respiratório, porque as pessoas estão respirando essa fumaça super tóxica. Em anos de muitas queimadas, ou seja, anos de muito desmatamento, a gente vê um aumento de 200% no atendimento hospitalar de crianças com problemas respiratórios. Lembrando que a criança não vai sozinha para o hospital. Criança precisa ou do pai ou da mãe, enfim, de algum adulto, que vai parar a sua atividade econômica para ir para o hospital ser atendido. Então você está perdendo força de trabalho, que alguém não está indo trabalhar, e você está botando um custo extra no SUS. Saiu um estudo da Fiocruz mostrando que em maio e junho do ano passado, o SUS teve um custo extra de 1,5 milhão de reais por conta de problemas respiratórios decorrentes das fumaças na Amazônia. Ou seja, a gente põe um custo extra no SUS por causa de problemas respiratórios. Pessoas que precisam ser tratadas por falta de ar, por tosse. E essa fumaça é tão tóxica que pode destruir o DNA das suas células do pulmão e aumentar as suas chances de câncer do pulmão. Agora, como eu falei, 2020 é um ano muito diferente. A gente tem uma pandemia de um vírus que ataca o sistema respiratório. Então, a gente já está juntando um aumento de desmatamento, que significa o aumento de uma queimada supertóxica, uma fumaça supertóxica, com uma pandemia já existente, que também ataca o pulmão, e que já levou o colapso do sistema de saúde na região norte, que é a região com menos infraestrutura médico-hospitalar. Então, a gente já está juntando o terrível com o abominável. E o que está por vir, não... Sinceramente, eu não estou nem um pouco otimista, estou, na verdade, aterrorizada com o que está por vir no ano de 2020 para as populações amazônicas. Eduardo, só complementar um ponto que ela falou rapidamente, sobre COVID e desmatamento. Grande parte das viroses que afetam os humanos vem da destruição da natureza. Zika, chikungunha, malária, todas elas estão vindo do desmatamento. A COVID, ela veio da fauna, veio dos animais que foram lá, que são animais para consumo exótico na China, e que acabou se tendo em contato com os humanos. Se um humano não tivesse invadido uma floresta, destruído aquela floresta, tirado aqueles animais e colocado no mercado na China, milhões de pessoas do mundo afora não estariam morrendo. E pensa, quantas outras doenças estão lá, dentro da floresta e que, a partir do momento que a gente destrói ela, vai estar exposto para todos os lugares. Então, ou seja, além de tudo mais, além desses efeitos mais imediatos, ainda tem todos esses riscos. Então, realmente, proteger a floresta é nos proteger também de pandemias futuras. Só um comentário rápido que eu achei importante estar lembrando disso também. Não, muito bom, muito bom comentário. E me leva a pensar, assim, o que é doença, né? Porque enquanto ela está lá dentro, não é uma doença, né? Ela faz parte, está em equilíbrio, né? Foram milhões de anos que fizeram aquilo chegar no equilíbrio, é um ecossistema que funciona, as coisas nascem, crescem, morrem, uma alimenta a outra, e faz parte, faz parte desse equilíbrio, esses vírus, essas bactérias. Quando a gente entra e destrói, aí se transforma em doença, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ter na cabeça, porque às vezes a gente fala, não, porque lá dentro está cheio de doença, como se lá dentro estivessem os bichos correndo, não sei o quê. Não, a doença acontece quando a gente faz o desequilíbrio. Por isso que esse conceito de saúde e doença, o Nuno Cobra falava isso muito para mim, que eu senti, tipo, saúde é o equilíbrio, doença é o desequilíbrio. A medicina chinesa fala muito, saúde é o equilíbrio, doença é o desequilíbrio. Então, quando a gente vai lá, aquilo que não é doença, que é um vírus, né? Mas não é doença. E ele se transforma em doença, porque ele se transforma em desequilíbrio, porque desequilibra lá e desequilibra a gente, que não era para estar com aquilo lá. Porque a gente forçou aquilo a vir para a gente. Eu estava rindo aqui, Mora, e você estava falando uma coisa meio triste, as pessoas dizem, pô, Eduardo, o cara sem coração, não é os comentários. Às vezes eu fico aqui, eu fico muito divertido. Eduardo, só... O pessoal fala, não, porque... Pelo amor de Deus, a live... Diga. Diga. Não, eu estava aproveitando que travou um pouquinho, só para poder complementar aí, né? Eu acho que o ponto é esse, é equilíbrio. E nós estamos tirando esse equilíbrio. As mudanças climáticas, assim, o que nós somos desse planeta? Nós somos alguns pontinhos ali que envolvem, né? Que mora nessa nave-mãe que flutua no espaço. Quando nós falamos de defesa da natureza, nós não estamos falando de defender o macaco lá na árvore, de defender a floresta pela floresta. A gente está falando de nos defender. Porque o planeta vai sobreviver aos seres humanos. Agora, é os seres humanos que não vão conseguir sobreviver em um mundo com uma mudança climática fora de controle, com pandemias que circulam o planeta a partir da destruição da natureza, sem água nas torneiras, sem alimento, porque também não tem água. Então, de certa forma, proteger a natureza e garantir a nossa sobrevivência nesse planeta. Porque a natureza, ela vai se empurrar na direção do equilíbrio. Se ela não consegue sobreviver, se a natureza não consegue ter equilíbrio com uma situação, com um planeta, que retira recursos de maneira excessiva, que queima combustível de maneira excessiva, o planeta reage. O que a gente está vendo nessa pandemia, o que a gente está vendo com a mudança climática, é uma reação do planeta. A questão é, e aí? Nós vamos ouvir essa mensagem e nós vamos esperar chegar uma segunda grande extinção e, a partir daí, conseguir pensar, reagir e mudar o nosso comportamento. Perfeito. Apesar de que eu diria... Posso fazer uma complementação? Eu só ia falar para o Raoni que eu concordo com tudo isso, mas nós estamos também protegendo o macaquinho, nós estamos também protegendo, porque eles merecem ser protegidos. A gente não está protegendo ele só por nossa causa também. Afinal de contas, como diria aquele meme da internet, as árvores somos nós. Então, é tudo uma coisa só. Então, a gente tem que defender tudo. Érica, falei, eu tenho que passar para as considerações finais, Érica, porque senão vai acabar a minha bateria aqui. Mega rapidinho, é só para linkar com a economia. Uma árvore grande na Amazônia, ela funciona como uma grande bomba de água. Ela está tirando a água do solo e jogando na atmosfera, porque as árvores respiram igual a gente e, quando a gente respira muito próximo da janela, fica aquele bafo, né? A gente vê o vapor da água que saiu. É a mesma coisa para as árvores. Então, de manhã, quando a gente vê o sol nascendo na Amazônia, fica aquelas brumas em cima das árvores, aquela coisa linda. Tudo isso forma uns nuvens, que formam os chamados rios voadores, segundo Antônio Nobre, que levam água até o sul do Texas e até a Bacia do Prata, no Uruguai e na Argentina. Ou seja, a Amazônia é um grande regador do continente inteiro e a nossa economia, que depende muito dos nossos commodities primários, dependem desse regador que faz a irrigação gratuita dos nossos polos granelheiros no centro-oeste, no sudeste. Agora, imagina se a gente acaba com esse sistema de irrigação gratuita por causa do desmatamento. Imagina o impacto que isso vai ter na nossa economia, no nosso PIB, na distribuição mundial de alimentos que a gente vai causar. Então, olha o impacto da economia que esse distúrbio pode acontecer. E você é o economista, então estou jogando a bola aí, na verdade, na sua cor. Não, mas eu vou jogar a bola, eu hoje estou para passar a bola, eu sou levantador do time de vôlei. A bola, vocês defendem, eu só levanto para o outro cortar. Senador, aí a pergunta que todo mundo faz é o seguinte, está aí, crônica da tragédia anunciada, o que a gente pode fazer? E aí eu já passo para as suas considerações finais, porque aí a gente vai passar uma rodada de considerações finais aqui. Eu também quero fazer uma complementação da fala da Érica e do Raoni, porque se você que está nos assistindo, se você não quer defender o meio ambiente, porque é um grande santuário, que é um local de toda a biodiversidade do mundo, só para e peça uma coisa, só a floresta amazônica produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Isso vai fazer chover no centro-oeste, no sudeste, no sul. Grande parte dessa produção de água volta para os mares para controlar a salinidade e preservar a vida marinha. Seria necessário 50 mil Itaipus para bombear o que a Amazônia bombeia em um dia. O custo disso é astronômico. Então, eu falo, eu fico muito triste quando eu vejo assim. Eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu convoquei o ministro de Minas e Energias e ouvi dele, está gravado isso no Senado, que no Brasil existem 796 minas de extração de minério e que não tem minas seguras. Aí eu fico imaginando, meu Deus, nós já tivemos Mariana, Brumadinho, Barão de Pocais, Cataguases, Miraí, que está um caos. Se tiver um desastre, uma usina nuclear com extração de urânio, para onde nós vamos parar? Aí você vê o genocídio que está acontecendo com os povos originários, que aquilo eu vi de perto. Se você, para o pobre, já é complicado, porque ele não tem saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, não tem nada. Você potencializa isso para os povos originários. 503 autorizações de novos agrotóxicos só em um ano que foram. Agrotóxicos são proibidos no Reino Unido, não na União Europeia. Eu peguei estudos do Sistema Único de Saúde, que a utilização desse agrotóxico, a quantidade de pessoas que morrem, sem falar em aborto espontâneo, sem falar em deformidade da vida humana, sem falar em câncer. Então, eu fico, assim, extremamente assustado. Funcionários do Ibama e do ICMBio estão sendo vítimas de assédio moral. Eles protocolaram a representação junto ao Ministério Público Federal. Quer dizer, o Conama, que tinha 96 integrantes, passou a ter 23. Os povos originários não têm representatividade. Se criminaliza a ONG. Quer dizer, são o tripé para combater qualquer crime. E eu falo isso com toda modéstia inclusa, porque eu sou delegado por isso há 27 anos. Se o Estado não fiscaliza, se o Estado não educa, e se nós temos uma legislação que garante não a sensação, mas a certeza da impunidade, isso vai resultar num aumento significativo. Então, quando ele acaba com o Departamento de Educação Ambiental, quando ele enfraquece os óbvios de fiscalização, e quando ele incentiva a grilagem, quando ele quer convalidar essa usurpação das terras públicas, quando ele viola a biodiversidade em sua plenitude, ele está tendo a visão míope, ele está sendo um positivista napoleônico convicto, ele está sendo mesquinho no seu comportamento, porque o custo disso é elevado. É como a Erika falou, eu fui delegado no Belegacia de Proteção ao Meio Ambiente lá no meu Estado Espírito Santo, e eu comecei a fazer uma análise da quantidade de crianças que estavam sendo internadas perto das grandes siderúrgicas, com problema respiratório, para eu analisar o anexo causal. Por quê? Porque a relação de causa e efeito, e aí nós temos uma responsabilização no Código Penal, que nós somos responsáveis tanto por ação, mas por omissão também. Está lá no artigo 13, parado 2º da linha A, a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então eu acho que esse é o momento de todos nós, e aí eu agradeço já para finalizar, e desculpo o meu desabafo, e me colocar à disposição de vocês, mas eu acho que aqui, enquanto que Deus me der vida em saúde aqui no Senado, eu estarei lutando para impedir essas atrocidades que estão, seja por medida provisória, interessante, né? Você me perdoe, requisito por medida provisória é relevância e urgência. Para dar um aporte emergencial para o povo carente que está morrendo, 70 milhões de brasileiros em situação de pobreza, extrema pobreza, o presidente não faz. Mas para fazer um aporte financeiro para os bancos de 1,3 trilhão, ele faz isso. Olha, isso é muito cômodo, para anistiar banqueiros, para anistiar grileiros, ele usa o instrumento legal. Agora, para dar um aporte que a população está morrendo, está morrendo em todos os aspectos, aí nós não temos. Se a gente fosse falar do desmantelamento do Ministério da Educação, nós teríamos uma live de um bom tempo para falar. O desmantelamento no Ministério da Saúde é uma outra live de um bom tempo. Do Ministério do Meio Ambiente nem se fala. Agora, é necessário. Cultura. Falar cultura só em homenagem. A cultura não se fala. Meu Deus. A minha esposa que me fala tanto das atrocidades. Então, Eduardo, eu queria me colocar, Érica, mandar um beijo para você. Juliana, olha, um beijo muito grande. Raoni, você sabe que você é um querido. Você me acolheu tão bem na sua casa. E que essa corrente a gente tem que fortalecer. A gente, como dizia Platão, a sabedoria está na repetição. A gente tem que estar repetindo isso dia e outurnamente. Que se você não aprende pela educação, vai aprender por osmose. Mas vai aprender. Porque defender o meio ambiente é um direito de todos nós. eu não canso de falar. Defender o meio ambiente é defender as vidas humanas que estão por vir. E o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo para defender esse meio ambiente que é um direito humano essencial, que é um direito constitucional previsto no artigo 225. Eu espero que o Senado dê uma resposta. Uma resposta que é aquela que efetivamente o povo brasileiro merece. Mas como muito bem sabe o Eduardo, infelizmente, esse Congresso não representa o povo. Nós somos aqui brancos, homens, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Eu sonho um dia em que nós teremos uma representatividade maior dos índios, da população quilombola, dos deficientes, dos negros, das mulheres, efetivamente, dos pobres. Infelizmente, esse dia nós ainda não chegamos. Eu que agradeço. Um beijo para todo mundo. Obrigado pelas considerações. Tinha um rapaz que estava na Dinamarca, em Copenhague, as minhas amigas que eu estou aí. Sou fã de vocês já e eu quero sempre me colocar à disposição com muita humildade naquilo que eu puder contribuir. Cobrem, usem e usem esse mandato. Esse mandato é participativo porque todo poder emana do povo. Um beijo no coração. Arrepiado e tocado de verdade pelas palavras. Dessa hora eu gosto de não falar muito para deixar o que foi falado como o mais importante. Juliana, você olhando para frente o que pode ser feito e suas considerações finais, por favor. Senador? Então, Edu, tem muita gente pedindo uma próxima live porque tem tanto... E aí eu acho que... Sabe aquela coisa que você se convida para a festa? Essa festa está tão boa que a gente tem que fazer outra, Edu. Porque tem muita coisa boa para ser feita. A gente sabe reduzir o desmatamento da Amazônia. A gente tem histórico. A gente foi protagonista. Sabe? Então, a gente tem as soluções. Não é uma bala de prata. Não é uma solução única. É um conjunto de soluções. Então, o Raoni falou bem. Tem que ir atrás do crime organizado. Tem que correr atrás de desbaratar a lavagem de dinheiro por trás do desmatamento que financia isso tudo. Mas tem uma agenda bonita. Tem uma agenda de protagonismo das populações locais. Essa é a solução. É uma Amazônia com uma economia de base florestal sustentável. Que as pessoas que estão lá são protagonistas do seu território. Estão... São capacitadas com assistência técnica, com investimentos em fábricas de processamento dos produtos da floresta. com ciência e tecnologia vindo para desbravar um mundo de codificação genética, de nanotecnologia, uma Amazônia escondida dando valor à floresta em pé. Então, tem tanta coisa para ser feito que a gente precisa de um live, um próximo mais positivo para a gente mostrar que as soluções estão aí. Tem muita gente boa pensando as soluções. O Finapop, o Finapop é um exemplo que a gente já vem pensando e trabalhando na Amazônia. Quantas iniciativas de financiamento do produtor rural, dos indígenas, dos ribeirinhos, dos assentados da reforma agrária já existem. Muitos com orgulho, eu falo isso, financiados pelo Fundo Amazônia. E o fundo já estava num nível de se pensar em fazer combinação de recursos, de doação, que é um capital mais paciente ou mais voltado para fazer essa estruturação dos empreendimentos, com capital dos investidores privados, aqueles investidores de impacto que têm uma preocupação não somente com o rentismo, com a rentabilidade dos seus negócios, mas têm uma preocupação de fato com o desenvolvimento do nosso país, porque isso é um ciclo virtuoso. Eu desenvolvo o país, eu gero mais negócios e mais rentabilidade para si. Então, existe uma agenda positiva para a gente olhar para frente que tira um pouco a gente desse negativismo que de fato é uma preocupação, a gente tem que enfrentar, tem que lutar contra, mas eu queria deixar uma mensagem de esperança de que existem soluções e a gente tem essas soluções com muita gente trabalhando e pensando Amazônia, desenvolvimento sustentável do território. E aí eu selecionei aqui para o final, se você me permite, duas falas de dois guerreiros da floresta que foram atacados muito nesses últimos dois anos, mas que são realmente exemplos, biografias que tantos brasileiros admiramos. O primeiro dele é o querido Charado Raoni, o Raoni Metuptiri, indicado ao Prêmio Nobel, que certa vez disse assim, se o homem continuar a destruir a terra, os ventos voltarão com mais força, não somente uma vez, mas várias vezes, cedo ou tarde. Esses ventos vão nos destruir, respiramos todos um só ar, bebemos todos a mesma água, vivemos todos em uma só terra, nós devemos protegê-lo. E a outra reflexão é do Chico Mendes, amplamente considerado o herói do Brasil, e ele disse o seguinte, no começo, eu pensei que estivesse lutando para salvar as seringueiras, depois, pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica, agora, eu percebo que estou lutando pela humanidade. Então, a mensagem final que eu quero deixar é uma mensagem de esperança, que nós não podemos desanimar, nós temos que seguir juntos, unindo nossas forças, nossa sabedoria, nossos conhecimentos, a ciência, os parlamentares exemplares como o Contarato, e tirar o que tem de bom de dentro de nós. Uma vez, conversando com uma guerreira da floresta, a Neidinha, ela me falou, o ser humano é bom, o ser humano tem amor, o que a gente precisa é reverberar esse amor. Então, é assim que a gente vai construir um Brasil melhor. Então, essa é a minha mensagem de esperança, vamos seguir juntos na luta, com força, olhando para frente, que a gente vai conseguir construir um país mais justo, mais solidário e mais igual para todos. Obrigada, Edu, pelo convite, foi ótimo. Que lindo, Juliana, que forte, tudo isso que você falou. Érica, não tem nem muito o que falar aqui, estou até me emocionada. Érica, você. É, Juliana, na verdade, falou uma parte do que eu queria dizer, que a gente conseguiu reduzir o desmatamento em 80%, de 2004 a 2012. Isso foi uma coisa que nós, brasileiros, conseguimos fazer, que a gente sabe como fazer. A gente, é nossa tecnologia, é o nosso know-how, a gente sabe como, a gente não precisa aprender, a gente só tem que fazer o que a gente fazia. e não é nenhum mistério. Então, a gente não tem que reinventar a roda. Então, isso é uma mensagem que eu acho que é muito importante a gente ter, que diminuir o desmatamento na Amazônia não é impossível, não é uma daquelas questões que a gente não sabe como resolver. A gente sabe, sim, nós brasileiros e as instituições ambientais do Brasil sabem, sim, diminuir esse desmatamento. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante todo mundo lembrar, porque às vezes quando a gente pensa no desmatamento na Amazônia vira quase opressor, porque é uma coisa tão grande e a gente se sente tão impotente que a gente paralisa. Mas não, porque a gente já fez isso. E a outra coisa que eu queria falar é que todo mundo começou a live falando do bichinho da Amazônia que picou todo mundo. Bom, eu queria convidar todo mundo para ser picado pelo bichinho, que eu já vou fazer um disclaimer, que vão ser vários bichinhos da Amazônia para picarem vocês. eu quero que vocês sintam a paixão que a gente sente de você entrar naquela floresta e de repente você se sentir claustrofóbico porque a mata tem 50 metros e você é um negocinho desse tamaninho andando e que tem tantos tons de verdes à sua volta que você não sabe para onde olhar e que o barulho é ensurdecedor porque tem um monte de inseto que não para de cantar e você não sabe nem de onde o som está vindo e que você de repente escuta os bugios ou como a gente chama no norte os guaribas e é um som que parece um vento com o fim do mundo com um monstro mas na verdade são só os macacos se comunicando e os cheiros os cheiros que são tão diferentes e que você já não sabe de onde vem tem o da terra molhada que a gente está acostumada mas de repente tem vários outros que você é uma explosão de sensações que não dá para botar em palavras mas que depois que você vive você não consegue mais se se desligar daquilo e que faz parte de você que se torna uma outra pessoa então eu queria convidar todo mundo para ser picado por esses vários bichinhos da Amazônia alguns não são agradáveis alguns deixam umas coceirinhas mas que no final das contas nada como um banho de garapé no final do dia quando tudo isso acabar por favor venham para a Amazônia que bacana que bacana chamar todos para poder mostrar como que a proteção do meio ambiente proteger as próximas gerações e também passa pela defesa da educação passa pela defesa das universidades públicas eu fui alfabetizado em escola pública do interior de Minas Gerais cidade de 10 mil habitantes e depois cheguei onde cheguei hoje sou professor servidor público com muito orgulho e trabalho muito não sou vagabundo como dizem por aí e é assim no mundo inteiro as universidades que geram resultados como Oxford como Lancaster são universidades que estão no meio público como o FMG como o FRJ como a Federal do Pará como a Federal do Amazonas sem defender essa universidade sem defender essa geração de conhecimento nós nunca seremos um país que merecemos ser e assim e sem ter esse conhecimento nós estaremos de certa forma destruindo sem nem saber o que está acontecendo sem nem saber o que a gente está perdendo então é só uma mensagem para a gente poder também lembrar da universidade pública nesse momento um momento também que assim como a agenda ambiental ela está sofrendo injúrias eu acho que é nem são injúrias porque quando você tem é difícil falar outra palavra um representante máximo meu chefe direto que diz que é a pior que é a pior educação do mundo que não se faz ciência sendo que não é verdade o nosso trabalho na UFMG a Erika está em Oxford está em Lancaster ela sabe muito bem é referência no planeta eu tenho alunos que vêm aqui da Alemanha que vêm da Inglaterra que vêm dos Estados Unidos para o Brasil para trabalhar comigo e vice-versa eu sou chamado o tempo todo eu e meus outros colegas ou seja a gente tem que ter muito orgulho disso também porque se a gente não tiver orgulho do que a gente conseguiu de construir de bom de positivo e como também como nós conseguimos reduzir o desmatamento se a gente não tiver orgulho disso a gente vai deixar isso esvarecer isso vai derreter entre os nossos dedos e vai ser muito difícil a gente continuar provergindo enquanto país é isso aí agradecidíssimo muito feliz de ter participado desse momento tão bacana muito obrigado e vamos fazer o seguinte Rafa você que está nos assistindo a gente hoje não vai terminar nem com a Juliana nem com a Érica nem com o Fabiano nem com o Raoni nem com o Eduardo bota eu aqui na tela todinho que eu vou falar com o que a gente vai terminar ó aumenta a minha tela aí Rafael Rafael deve ter dado dado pau aqui ó a gente vai terminar com isso aqui ó com a floresta pra todo mundo ó em homenagem a Amazônia um pedacinho de floresta pra todo mundo tá energizado nesse sábado valeu gente um abraço pra vocês daqui dos esquilos dos tucanos dos coatis das iraras dos lobinhos de todos das antas das pacas de todos os bichos da floresta pra vocês valeu tchau tchau